Existem atualmente, legalmente constituídas e na ativa, no Rio Grande do Sul, 64 corporações de bombeiros voluntários. E a intenção é que se crie um novo grupo na cidade de Novo Cabrais, próximo aqui de Cachoeira do Sul. O Christian está conosco para nos dar mais detalhes sobre este projeto. O Christian aqui já possui formação de bombeiro civil, não está na ativa, mas tem esse projeto, essa ideia, para que Novo Cabrais possa ter o seu grupo, o seu atendimento localizado em caso de situações de necessidade de combate a incêndio, enfim, situações que necessitem da atuação do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Christian. Boa tarde. E aí, Christian, como é que surgiu essa ideia? Qual a tua motivação para essa iniciativa? Fala um pouquinho para a gente. Bom, assim, nessa iniciativa aí, foi sempre, sempre tive essa vontade de atuar como bombeiro. E vendo como faltava um atendimento ágil aqui para nós, aqui no Novo Cabrais, dependendo sempre de outros municípios, veio essa ideia, né, essa... Eu até, a gente participou de vários treinamentos dos voluntários da Candelária, e aí, cada vez, deu mais aquela vontade de poder ter aqui para nós também, né, faço falta bastante. É, atualmente, Novo Cabrais, em caso de necessidade, prioritariamente é atendida pelo Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, né? Isso, ok, é. A Candelária, eles voluntários, há um tempo atrás, eles estavam auxiliando, né, mas agora, com a nova lei, que serve uma forçaria aí, que abrange só dentro do município, né, então, eles dependem de Cachoeira, então, até para poder autorizar eles, se precisar, né, com auxílio aqui. Então, a gente depende só dos militares de Cachoeira, né, a Candelária. Quer dizer que, a partir de então, essa assistência a Novo Cabrais fica restrita e limitada apenas ao Corpo de Bombeiros de Cachoeira do Sul, não podendo contar mais com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Candelária, que era o que acontecia até então. Isso, é. A gente depende agora do atendimento de Cachoeira, agora. Christian, quantas pessoas estão contigo nesta ideia e em que pé, em que situação está este projeto? Atualmente, a gente está com 10 voluntários para fazer essa parte burocrática, né, para cada um dando um auxílio na parte que pode. E a gente teve uma reunião já, semana retrasada, e a gente deixou para o dia 3, agora, marcada uma próxima para eleger, agora a gente precisa eleger a legislautoria, né, para debater o estatuto dos Bombeiros Voluntários, aprovar ele, o que a gente já recebeu aí da Voluntários Sul, as orientações, tudo para esse estatuto. Então, acredito aí que dia 3, agora, a gente já teve com ele aprovado aqui por nós mesmos, foi para a legislautoria para encaminhar, né, documentação aí com a parte jurídica. Vocês têm todo um projeto, então, é toda uma sequência de atuação. Primeiro, criar estatutariamente a entidade, o grupo, fazer a parte legal e, a partir de então, tentar buscar equipamentos, na verdade, para viabilizar na prática o trabalho de vocês. Isso, isso mesmo. Para a gente poder recorrer aí a alguns órgãos, a gente precisava ter um papel que está pronto, né, digamos, registrado, que o órgão, né, que a gente tem uma associação de bombeiros da Novo Cabrales, para poder pedir um apoio, né, da própria comunidade aqui, e do pessoal que queira contribuir com a associação. Já tens uma formação, né, como bombeiro civil, mas os demais integrantes, eu creio que ainda não, né, e isso faz parte, é oferecido, vocês vão buscar, como é que vai ser a qualificação desses voluntários? É, essa qualificação aí, a gente recebeu aí o presidente da Voluntar Sul, da Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul, a senhora Anderson, o oficial da Rosa, ele vai nos assessorar nessas partes de formamento, qualquer dúvida, daí ele está nos auxiliando, até na parte do treinamento aí, creio que a gente possa fazer uma turma e eles nos passaram de um treinamento também. Cristian, tu acredita que até 2021, ainda em 2021, esse projeto já esteja em andamento, já esteja concretizado? Acredito que na metade aí do 2021, a gente já possa estar bem preparado aí, com alguns matemais já, para o ponto de atendimento aí, a gente está correndo aí, para não deixar passar muito tempo, acho que já devia ter feito feito a tempo já, né, já passando o tempo, aí a gente vai deixando, então, a gente está correndo ligeiro, por mais ou menos ter essa corporação aqui na cidade. Importante destacar também, né, Cristian, que essa iniciativa é pessoal, é tu e um grupo de pessoas, não tem envolvimento de prefeitura, ou envolvimento político, alguma coisa assim, é uma ideia de vocês? Isso, é, a minha ideia aí partiu, né, eu pedi apoio aí para algumas pessoas, alguns já me ligaram, se ofereciam, então, a gente pegou pessoas da comunidade, assim, que fosse correr, né, por isso, então, não tem político, não tem partidário, nada, então, é bem para a comunidade mesmo, então, não dá para misturar essa parte de política, né. Tá certo, a gente agradece, Cristian, a tua participação conosco aqui no NTSUL, na TV Cachoeira, desejamos a você sucesso, aí, êxito nessa empreitada, e a gente vai continuar acompanhando, tá, na medida do possível, a gente vai continuar informando nossos telespectadores também, até porque Novo Cabral, cidade vizinha aqui, a Cachoeira do Sul, também nos interessa, interessa aos nossos telespectadores, sucesso para vocês, viu? Eu que agradeço aí, pela oportunidade, ainda estar divulgando essa parte da nossa associação aí, e assim que a gente tiver mais informação, a gente vai repassando, com certeza, aí, para a nossa associação, tá? Beleza, então, muito obrigada mais uma vez, boa tarde para você.